Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e retomamos a nossa rotina de segunda com mais uma lisp, com mais uma novidade e vamos ao ponto. Bom, o nome dessa rotina chama Big Bang, ou seja, Bazinga para você. Então, eu não sei exatamente se vai ser útil porque ele é um, vamos chamar uma lisp muito invasiva. Qual é a funcionalidade dela? Primeiro, ela tende a limpar o seu arquivo, tirar itens em excesso, purgar, explodir tudo que você tem na sua tela e converter para um arquivo mais simplório. Ele não perde as dimensões, proporções, vamos dizer assim, mas ele explode as dimensões transformando em linhas e textos. Bom, vamos direto então ao assunto. Primeiro, você vai fazer o download em nosso site, que é www.danielseverino.com.br, passar o mouse em cima aqui da aba Download e selecionar o item AutoCAD. Quando você fizer isso, você vai ser transportado para essa nova janela, onde nós temos vários itens a serem carregados. Vocês podem ver os outros downloads, os outros tutoriais e vocês vão procurar por essa aba Arquivos Lisp com o arquivo Big Bang, ok? Clicando em Download, ele vai puxar o arquivo zip, que é onde está o Lisp e aí nós retornamos para o nosso AutoCAD. Beleza, até aqui tranquilo. Eu vou habilitar o Load Application, carregar o nosso diretório e carregar o arquivo Big Bang Lisp, ok? Vou dar o Load, ele fala que foi carregado com sucesso, eu vou fechar e agora então está ativado no nosso arquivo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever. Por favor, compartilhe esses vídeos, coloque nas suas redes sociais, coloque nos grupos de WhatsApp, Facebook, para que a gente possa continuar com esse projeto gratuito. Beleza, pessoal? Eu conto com a ajuda de vocês. Dando sequência, eu vou puxar aqui só um comando chamado DWG Props para entender o tamanho desse arquivo. Ele tem 243k e a ideia é verificar se ele vai diminuir ou aumentar. Eu sei que ele aumentou os outros arquivos que eu explodi, mas vamos lá. Eu vou ativar aqui então Big Bang, ok? Pronto. O nosso arquivo todo foi explodido. Eu vou salvar esse nosso arquivo, em cima eu vou fazer um Save As e vou chamar novamente DWG Props. Ele passou para 170k. Olha só que interessante, ele ficou menor. Obviamente que o meu arquivo não é tão pesado, mas nós temos alguns problemas. Primeiro, eu tinha aqui mais de 30 layers com cores e estruturas. Ele converteu para somente dois layers. Esse 025 aqui foi teimoso, ainda não saiu. Tenho que verificar se ele estava em alguma propriedade de bloco, enfim. Mas eu tinha aqui mais de 30 layers com cores e funções e ele acabou deixando somente uma. Todas as cotas passam a ser agora propriedades de desenho, linhas e textos e assim por diante. Propriedades de hachura que estavam configuradas também são transformadas em processos de linhas. Atributos que estavam na legenda, caso você não utilize um comando chamado burst. Já fiz uma aula sobre, acesse a descrição do vídeo ou aí no card para você poder assistir, onde eu vou explodir uma legenda e manter as propriedades originais dessa minha estrutura. Então, essa nossa referência aqui do Big Bang, ele literalmente destrói o seu desenho. Ele literalmente deixa o seu desenho não funcional. Obviamente, para quem conhece o AutoCAD, é fácil reverter isso fazendo seleções similares, criando novamente cotas, tentando limpar o processo e criando novas folhas. E de uma forma comparativa com o outro lisp que eu já expliquei, que é o Lock Up, que bloqueia totalmente o seu processo, esse não. Ele somente explode e limpa. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Mais uma videoaula gratuita para vocês da nossa série Segunda da Rotina. Eu peço encarecidamente que vocês compartilhem, curtam, ativem o sininho aí no YouTube, para que a gente possa continuar com esse projeto de tutoriais e videoaulas gratuitas para vocês. Quer deixar meu forte abraço, muito obrigado e, como sempre, fui!